O que você vai fazer Mike? O que você pensa sobre isso? Faz aí, velho. Faz aí um... Pode ser, velho. Mas, velho, pode ser assim uma quadra. Pode ser uma quadra de futsal, velho. Pode ser também uma quadra de vôlei, uma quadra de... Basquete, velho. É muito basquete, né? Ah, é. Que basquete, velho. Por que azulzinho? Esse aqui é só um tatame, assim, pra galera... Ah, quadra de tênis, velho. Quadra de tênis. Vou fazer uma de tênis, velho. Olha lá que eu vou fazer uma quadra de natação, velho. Quadra de tênis aqui, velho, vai ser com... Pra que agredir? Vai ser com... Como é que é o nome daquela coisa? Eu acho assim, velho. A gente tem que ver... Ah, chora. Pela complexidade, pelo nosso desenho estar completo, né, velho. Ah, você tá muito técnico hoje, velho. Muito técnico, tá ligado? Ah, tem que ser, né, velho. Tem que ser. Quadra de tênis pode ser verde, velho? Pode. Pode ser grama, né? Nossa. Pode, faz sentido, né? E não seria futsal, né, velho? Seria... Hum, que loucura, enganei o mais, né? Pessoal, tá meio bobo, né, velho? Que isso, velho? Watchdog? Eu não quero ver watchdogs, velho. Watchdogs? Velho, eu vou fazer uma parada aqui, ó. Que muitos dizem assim, ah, não vale a pena, mas eu acho que vale sim, velho. Você acha que não vale, velho? Eu acho que vale, velho. Eu acho que vale, que é uma quadra de vôlei. Que loucura. Ô, louco. Vamos lá, gente. Ah, mas com certeza, né, velho? Com certeza. Eu vou fazer assim o tamanho dela, velho. Se você me pergunta o tamanho, eu falo assim, um tamanho bacana. É isso. Vamos lá, gente. É, eu digo mais. Eu digo mais, só digo isso, velho. Carpete, carpete. É muito basquete, né, velho? Muito basquete, hein, velho? Ainda bem que eu tenho um companheiro que entende, né, galera? Olha só. Olha, olha, olha. Esportista, né, velho? Esportista. É. Não, galera, você gosta do desporto, né? Desporto. Desporto. Ah, coisa é assim? Eu acho que é, né, gente? É assim, será? Acho que eu vou perder um pouco de tempo com isso, mas tudo bem. É assim? É quase, né, gente? Acho que é, hein? Eu sou familiarizado, assim, com esporte de tênis, né, velho? Mas é meio complexo, né? Sério? Você gosta de estudar recetando? Não, não. Mas eu acho que tá certo. Eu já te dou, assim, alguns toques, sabe? Tipo... Olha lá. Vem. Aqui. Beleza. Beleza. Eu acho que é assim, hein, gente? Se não for, me desculpem os tenistas de plantão, hein? Pior, né, velho? Sempre tem alguém assim. Ah, não sei o que. Eu sou tenista. Então, velho. Então, por isso que eu já falei, né? Por isso que eu já falei, né, velho? Eu já deixei assim, né? Eu acho que eu perdi muito tempo com isso, gente. Mais de boa, assim. De boa, de boinha. Ah, não perde tempo, né, velho? Olha como eu sou rápido, galera. Eu poderia só trabalhar de colocar areia nos locais, hein? Olha só. Ah, você poderia, né, velho? Você é um colocador de areia, assim, né? Nato, né, velho? Estupendo, né, velho? Estupendo, né? Olha só isso, gente. É muito rápido. Caraca. Ih, rapaz. O troço ficou torto, hein, gente? Vou ter que fazer assim. Duplicado. Duplicata? Faz em duplicata, né, senhor? Se não der, você acha que os resultados não são confiáveis. Isso vai em triplicata, Mike. Olha só. Ai, gente. Não ficou legal, hein? Ai, ai. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que o Mike está aprontando, gente. Porque aqui, ó, na minha área, velho, está tudo assim, repleto de alegria, né? Só alegria, velho? Olha, Mike, só falta fazer a rede vacila, né, velho? É, porque ficou semi-deslike isso aqui, hein, gente? Ficou meio tortinha a minha quadra, né? Ah, aqui a quadra é bem boa, né? Ah, velho. Tem um mosquito aqui, gente. Que loucura, hein? Sai daí, ô bicho na gente. Que isso? Tem moscas aqui. Olha a teia de aranha. A teia de aranha é muito boa. Essa quadra é bem boa, né? Ah, não sei, gente. Não sei se ficou parecido, mas é tipo pra representar, né, gente? Oxe. Deixa eu ver. Eu acho que eu fiz certinho isso aqui. Olha a maçanha. Três. Mais uma? Não, não. Acho que assim tá bom, hein? Vamos. Ai, que isso, velho. Aí. Mike, o que você tá achando assim da minha quadra de vôlei? Ah, eu achei bem louco e empolgante, hein, velho. Deixa eu roubar isso aqui pra você. Volei, vôleibol, do de mal, ele veio aqui só pra pegar o esqueminha, galera. Ah, eu sou ligeiro, né, velho? Redstone. Redstone? Redstone. O que você ia achar, ó? Ficou parecido? Ah, velho, só pra, né? Ah, ficou muito bom, né, Mike? Olha só, hein? Que quadra bem bizarra, né, gente? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Que mais? Ah, esse aqui é o tatame? É, o tatame ali é... É muito esporte, né, velho? É muito esporte, tem que ser, né? Ué, vamos... Não prefere... Ah, enfim, né? Não, pode arrumar aí, velho. O que você tá falando? Eu não sei... Eu não sei como seria um tatame, né, gente? Eu acho que tem... Eu acho que tem, tipo, assim, né? As marcações... Pode arrumar aí, velho. Pode arrumar aí, velho. Mike, Mike. Fica à vontade. Oi, oi. As marcações aqui, né? Só quero ganhar hoje, tá ligado, velho? O que é isso, hein? É só assim a quadra de vôlei, velho? Deixa eu ver. Eu já sei o que a gente vai fazer pra ganhar. Eu já sei, galera, o que a gente vai fazer pra ganhar. O que, velho? Vamos fazer o menino rosadinho. Ai, ai, ai. Já tô até vendo, né, velho? A gente tem 1 minuto e 12, velho. Eu podia arrumar essa quadra, mas não vou mexer, não, velho. Não vou mexer em bandeirantes. Será que eu faço o maluco jogando vôlei aqui, velho? Faz, não. Ele vai ficar meio gigante perante a quadra, né, velho? Não, melhor não, velho. Mas com certeza, né, velho? Aldeão. Cadê o aldeão, gente? Aldeão, velho. Aldeão. Tem que botar um ovo que é o aldeão, né, velho? Velho, dá pra fazer mais alguma coisa aqui. Eu vou fazer uma piscininha, eu acho, velho. Look at me. Vacilo. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Vai, faz uma piscininha, velho. Acho que eu vou fazer uma piscininha. Look at me, vacilo. Boa. Ok. Será que vai dar tempo, velho? Ah, mas dá, né, velho? Ih, não sei não, hein? Oh, meu Deus, 30 segundos, velho. Aí. Enche de água, velho. Enche isso de água, velho. Enche, por favor. Vamos. Ah, quadra... Ah, são duas quadras de tênis, Mike, no caso? Não. Quer que eu coloque o aldeão aqui, velho? Aqui? Que mané aldeão, ó. Ah, ele ficou voando. Sai daí eu... Ah, tirei, velho. Que isso, gente? Eu acho que a gente vai perder, sabe, galera? Ah, eu também acho. Não é bolado, hein, velho? Ó, piscina, hein, velho? Não, 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 não. Foi isso. Bom. Ele tá olhando pra trás, de boa, velho. Olha, aí, ó, ficou legal, hein, velho. Ficou legal, hein? Só que o show inteiro verde, assim, fez não merecer um epic, né, velho? É, velho, é verdade, né? E ficou meio torto a marca dele. Toma ok, toma ok, hein, gente. Olha, olha só. O que é isso aqui, velho? Que esporte é esse, eu lhe pergunto. Que tipo de... Futebol de botão? Hum, sei lá. Ah, também. Toma um pouco. O louco, hein? O cara fez, assim, o mini-crack aqui, Mike. Ele fez ali, né, o Zidane, né, velho? O este bufão, né, velho? Ah, good. Toma um pouco. Ele fez um guarda-redes, né, velho? Guarda-metas, guarda-metas. Guarda-metas, ó, o futebol americano. Futebol americano ou rugby? Rugby, acho que é futebol americano. Você sabe aquela piada, Mike? Eu vou te contar uma piada, velho. É assim, ó. O cara falou pra esposa, assim, estavam assistindo futebol, né? O que é isso, velho? Ela falou assim, vai Neymar. Daí, o cara falou, não, amor, você é futebol americano. Daí ela falou, let's go, Neymar. Ai, ai, galera. Aceitou. Nossa. Ah, gente, tem que valorizar o próprio desenho, né? Se eu não valorizar, quem vai, né? Quem vai? Eu vou, eu vou, eu vou. Já dei um vídeo. Ué, o que é esse esporte, velho? O que é esse esporte aqui? Esse esporte... Boa pergunta, velho, mas, assim, o cenário ficou interessante, né? Não entendi. Uau, hein, velho? Uau. Esse tá, tipo, miniatura, né, velho? Ah, ficou legalzinho. Ah, é? É, mas, 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 é, uma semi-miniatura, né, velho? Tá bom, ok, então. Esse aqui sabe o que é, velho? Bullish, velho? Bullish, velho. Ah, bullish. Deve ser bullish. É, meia boca, né, velho? Eu gostei do basquete. Olha, você gostou do basquete, velho? Olha, o campo assim ficou... Futebol, futebol ficou legal, ficou legal. Ficou legal, velho. Vai merecer um good. Vai ter um jogadores bem, né? Oh, o Bullish ganhou, velho. Que bloco é esse, velho? Nunca tinha visto, hein? É um bo... 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 Acho que é, hein, velho? Ah, ficou bom, velho. Pô, mereceu. Ficou bom o basquete dele, velho, o basquete dele. Eu só... Eu só acho que a gente merecia uma posição melhor do que o quinto, né, velho? Que quinto colocado, né? Mas podia ser sexto, Mike. E aí? Ah, é verdade, né, velho? Mas a gente podia ter ficado em terceiro ou segundo, ó. Aí que tá. Aí que tá. Que loucura, hein? Mas é isso aí, né? Galera, vai deixar o likezinho. É, deixa o likezinho. Isso aí. Insanamente, hein? Isso aí, ó. Falou, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Falou. Falou, gente. Até a próxima, hein? Tá bom o jeito que o macaco tava. Ele tava pendurando na árvore, velho. Meu Deus. Por que essa boquinha, ele tá de ninguém de fora, velho? Tá, eu tô pensando, eu sou banana, velho. O louco. Ah, velho, deixa eu ver aqui, velho. Deixa eu ser rabinho, velho. O louco. Aqui, ó. Isso. Coisinha, velho. Ó, ó. Ahn... Bona...